Porque agora eu tenho novidades, novidades não, eu tenho promoção, promoção da Bike Shop Gambarato. Obrigado. Tudo bem? Ah, obrigada não, calma aí, não é bem assim. Você fez assim, você fez assim, calma assim. É pra você me ajudar a segurar, pra gente falar junto da nossa promoção. Ah tá, eu pensei que já era pra mim de presente. Mas pode ser um presente pra você. Vamos lá então. Então, a Gambarato tá com promoção de Natal, na compra acima de 500 reais você ganha um cupom pra concorrer a um Playstation 4. Acompanha três jogos originais. E lembrando, a nossa loja é especialista em bikes elétricas e também bike Aro 29, a gente tem Aro 24, 26, a gente tem vários modelos de bike. Temos acessórios pra bike aí, a gente sempre lembra, né, os nossos clientes, a importância de um pedal seguro. Então a gente também fornece todos os acessórios importantes aí, o pessoal gosta de pedalar 50, 100 quilômetros. Vai daqui a Araçatuba, vai daqui a Castilho, a gente tem os acessórios pra acompanhar o pedal. E por falar em acessórios, hoje nós estaremos sorteando um capacete aí pra quem já anda, já pedala. Então aí, ó, um acessório. E ó quem tá falando, a especialista. A especialista em bicicleta e agora também já dedicando um pouco do tempo aos videogames? Não, assim, eu forneço aí o presente pro pessoal, infelizmente eu não posso jogar. Ainda dá tempo de comprar a bicicleta pro Natal? Dá tempo. A partir de hoje nosso atendimento é até as 7 da noite e no sábado... Tá bombando, viu? Tá bombando, ó, puxado. No sábado vai ser até as 3 da tarde, tá bom? Olha aí, então o horário especial na Gambarato, a partir de hoje até as 19 horas e no sabadão... Até as 3. Até as 15 horas, então vai dar tempo da senhora preparar ainda a ceia de Natal, tá bom? Não, vai dar... Vou preparar lá um banquete pra gente, vou esperar vocês lá, hein? Gambarato! Endereço? Avenida Filinto Miller, número 75, antes da Clodoaldo Garcia. Muito bem, siga a Gambarato também nas redes sociais do Instagram, tá aqui, os seus jogos de Playstation, o Playstation 4 e essa bicicleta. Diretor, só vem pra cá, pode vir aqui rapidão na 3, pra gente fechar o nosso merchan. Ai, olha essa bicicleta, essa bike elétrica você encontra também lá na Gambarato, porque é essa parceria, dessa promoção que vamos sortear essa bike na sexta-feira, dia 23, não é mesmo? É isso aí. Renata, obrigado, tá bom? De nada. Bom!